Compromisso. Você falou muito sobre o objetivo, mas estaríamos falando de meta. Tem uma tradução do guia que fala de meta da sprint e meta do produto. A tradução que eu fiz, Arlete, então se você escutar o audiobook que está aqui no canal, se você me escutar falando sobre o guia do Scrum, você vai me escutar falando sobre objetivo. Se a gente for olhar genericamente falando, objetivo e meta no dicionário são sinônimos aqui no Brasil. Dá para você olhar tanto no Micaelis quanto no dicionário Aurélio, eu consultei os dois. Então nos dois, objetivo e meta são sinônimos. Em inglês também. Então tanto objective quanto goal no dicionário de Oxford, eu tomei o cuidado de olhar também, eles também podem ser considerados como sinônimos. Por que eu escolho falar objetivo? Dentro das definições de objetivo que o dicionário tem, tem uma que eu gosto bastante e que diz que o objetivo é algo mensurável e de longo prazo. Então quando a gente está falando de objetivo de produto, e muito ligado a tudo isso que eu falei de OKRs, de KPIs, a palavra objetivo, ela me pareceu mais correta e me pareceu mais aderente no momento da tradução. Na prática, no dia a dia, os dois são sinônimos. Se você conversar comigo, falar sobre meta da sprint ou objetivo da sprint, eu vou entender os dois. Na prova, a tradução ela vai ser feita pelo tradutor do Google, então PSM1, as provas da scrum.org, elas vão ser feitas pelo tradutor do Google. Eu não testei ainda para dizer qual é o que o tradutor do Google vai utilizar, mas é bom vocês saberem que meta e objetivo são sinônimos. O tradutor automático do Google pode usar qualquer um dos dois e nas conversas aqui a gente pode falar de goal, objetivo ou de meta. Espero que eu tenha respondido. E aí